Boa tarde, nós estamos aqui com o IBDP Talk, de edição 01. O propósito desse podcast, desse bate-papo é fortalecer a fé dos irmãos, mas especialmente cooperar com a transmissão da palavra pregada a cada domingo na nossa igreja. Então, nós estamos aqui para conversar, fortalecer o conceito bíblico, as ideias que têm sido apresentadas aos domingos pela manhã ou pela noite pelo nosso pastor na nossa igreja local. Então, o nosso propósito é a edificação, é o inculcar a palavra de Deus tanto nas nossas vidas como na vida dos nossos irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Larran, eu componho a equipe de obreiros da Igreja Batista de Dom Pedro, e eu não estou sozinho nessa, nós temos aí uma equipe, temos jovens se interagindo também, e eu vou pedir que eles também se apresentem. Salve, salve, boa tarde, eu sou o Adam, o Kerem que toca no louvor e também está ajudando com os adolescentes. Também vou fazer parte dessa missão de poder ajudar os irmãos a estar podendo aprender um pouco mais, né, do que a gente já aprende com o nosso pastor na igreja, e de forma a gente poder expandir o nosso conhecimento, né, e poder nos aproximar mais da visão como o corpo de Cristo. Boa tarde, aqui também quem fala é o Jessé, eu sou membro da igreja também há alguns anos, e tenho ajudado principalmente na parte de mídia, parte mais técnica da igreja, então eu espero contribuir um pouco nesse sentido do serviço cristão na igreja. Boa tarde, eu sou o Rodrigo, Rodrigo Ascioli, eu sou a pessoa que toca flauta no louvor, e também sou professor de EBD na matéria de panorama do Antigo Testamento com a Lívia, então a proposta desse trabalho é desenvolver uma cultura de refletir durante a mensagem que foi pregada no domingo também, durante a semana, e tentar desenvolver mais do que um pensamento bíblico, desenvolver um pensar biblicamente aquilo que foi pregado. Olha, esse ataque é nosso irmão, que também é conhecido como nosso sódista mágico, né? Exatamente. Famoso Wikipedia. Qualquer dúvida chega nele. Bem, o nosso bate-papo de hoje vai ser em torno da mensagem que foi pregada no último domingo pela manhã. Se todos a viram e refletiram, nosso pastor, o pastor João Saraiva, pregou sobre membresia, especialmente sobre o membro saudável e o compromisso, o relacionamento dele com a igreja local. Nós temos separado já algumas perguntas sobre o tema, mas antes de entrarmos na primeira pergunta, eu quero também aqui deixar a informação de que nos futuros podcasts, você também pode, durante a semana, mandar suas perguntas para nós, um de nós, e, sendo possível, vai passar por uma triagem, sendo possível, nós vamos estar respondendo a sua pergunta aqui também. Tá certo? Então, um membro saudável, né? Tem compromisso, né? Tem um relacionamento com, uma responsabilidade com a sua igreja local. E a primeira pergunta, já que nós estamos falando de membros, falando de igreja local, falando de responsabilidade e deveres, a primeira pergunta é muito simples. A primeira pergunta é, o que é membresia? E eu vou aqui permitir que os nossos companheiros nesse podcast possam dar a sua contribuição acerca da pergunta, dar as suas respostas acerca da pergunta. O que é, então, membresia? E aí, o primeiro a responder, o corajoso, né, valente, é o primeiro a responder, pode se manifestar, por favor. Bem, eu vou começar. Eu entendo que membresia é a manifestação, de certa forma, visível, da igreja invisível. O que eu quis dizer com isso? A gente sabe que toda pessoa convertida, ela faz parte da igreja de Cristo. Só que essa igreja, ela é universal, ela envolve todos os crentes, por todo mundo. E ela é invisível, ela não está presa a uma placa da renome nacional. A membresia, por outro lado, é a manifestação mais palpável, mais física, e visível do corpo de Cristo. Você consegue ver isso da seguinte maneira. Você olha para uma igreja local e vê o grupo de pessoas que lá participam, que lá congregam, que lá se encorajam mutuamente ao amor e às boas obras. Aquele pessoal é conhecido como a membresia da igreja. Portanto, a membresia é a manifestação visível do corpo de Cristo. E, de certa maneira, é... Fazer parte de uma igreja local, comungar com os irmãos, e encorajar os irmãos à prática do amor e das boas obras. Muito bem. Alguma outra... É, realmente, eu creio que isso encaixe nisso que o Rodrigo falou. Algumas pessoas tendem a pensar que membresia é só, tipo, termo usado na questão de... Mais estatutária, né? Algo assim. O Rodrigo pode me corrigir nesses termos. Então, foca, tipo, só no compromisso, como se fosse na parte, sei lá, no direito, né? Ao que ele assina, por exemplo, as listas das reuniões, né? Das assembleias, e é somente isso. Sendo que isso tem uma correlação direta, né? Também com a gente pensar que somos membros do corpo. Então, que, como Cristo, né? Como está na palavra, cada um tem sua opção, e todos são necessários para conseguir cumprir com êxito, né? A sua opção na perna. O ministério dado por Deus à igreja em todo. Sim, acho que todos os pensamentos vão nessa mesma linha, mas acho que uma palavrinha que pode ajudar a entender seria uma responsabilidade que a gente tem, né? Com o corpo de Cristo, com a igreja local, tanto em atribuições dentro do ministério de Cristo, mas também acho que é uma forma de a gente comunicar para o mundo que a gente faz parte de um corpo, e que, associado a isso, a gente tem nossas responsabilidades. Acho que quando a gente não está associado a um corpo, acho que é muito mais fácil de a gente dispersar e não testemunhar para o mundo, né? Daquilo que é a verdadeira igreja. Muito bem. Agora, se nota muito bem que não somos apenas donos de belas faces, né? Mas existe aí um conhecimento bacana. Creio que as respostas vão se complementar, porque são perspectivas diferentes, né? E ideias distintas, talvez fontes, a mesma fonte é a Bíblia, mas leituras, né? Fontes teóricas distintas. Então, eu vou deixar aqui minha cooperação nesse sentido. Para mim, a membresia é uma compreensão de uma realidade bíblica. Que realidade é essa? A realidade que se percebe de Gênesis e Apocalipse é de que existe um Deus e ao redor desse Deus existe um povo. Um Deus que criou a humanidade e essa humanidade seria o seu povo sem pecado, vivendo para ele, ao redor dele, em contínuo serviço, em contínua adoração. Mas, o que acontece? A gente já sabe a história. Essa humanidade perde esse privilégio com a entrada do pecado. E, então, se torna separada. E aí, já não é mais o povo de Deus. Aí, Deus toma novamente a iniciativa, chama Abraão. A partir de Abraão, cria um novo povo para si, o povo de Israel. Então, eu estou indo lá atrás para dizer que a compreensão de membresia é a compreensão da verdade bíblica de que existe um Deus, criador de todas as coisas, um Deus que criou um homem a sua própria imagem, a sua semelhança, um Deus que tem separado um povo para si. E aí, eu não vou encontrar exatamente a palavra membresia nas Escrituras. Essa compreensão é mais neotestamentária. Existem versículos onde você vai encontrar a palavra membro, ou membros uns dos outros. Mas, essa realidade coletiva é perceptiva. No Antigo Testamento, no Novo Testamento. E a membresia é a compreensão dessa verdade, dessa realidade. Então, o que é membresia? É a membresia, como o Rodrigo falou, é o caráter coletivo, é a vida comunitária, é o membro unido ao corpo e vivendo em comunidade. Então, essa é a minha compreensão. Assim, não dá para entrar e aprofundar, mas, basicamente, a membresia é uma compreensão dessa realidade, Deus e seu povo. E aí, as implicações disso são deveres, responsabilidades, tudo mais. Beleza? Alguém quer acrescentar, discordar, agregar? Eu creio que isso já dá um panorama bom para a gente começar a conversa, se não entrar em outros pontos legais. Bem, eu creio que a segunda pergunta vai nos direcionar bem em um raciocínio, mas, mais uma vez, com a cooperação de todos, a segunda pergunta é a seguinte. qual o propósito, qual a função da membresia? O Adam falou algo que realmente é importante, um termo técnico, talvez com conotação estatutária, judicial. E a verdade é que as pessoas estão realmente com certa aversão à estrutura da IgEBJ e tudo mais. E eu creio que essa aversão é uma incompreensão tanto do conceito de membresia quanto da compreensão, do propósito que o ser membro de uma igreja local implica. E aí eu quero perguntar para vocês, qual o propósito, qual a função da membresia segundo a compreensão de vocês? Bem, então, o que o Adam falou é verdade, a questão que as pessoas tendem a achar que a membresia é algo estatutário, pois decorre do estatuto da Igreja. Deve ser algo meramente legalista, legalista no sentido de a distrita é o que tem no texto legal, nas leis do Brasil. Mas não é isso que é de fato membresia, essa é uma visão deturpada. Na verdade, membresia, como o Bruno você já adiantou, isso é uma compreensão errada do verdadeiro conceito de membresia. Creio que para entendermos o conceito de membresia, qual a sua função, a gente tem que lembrar também, aproveitar eu queria que houve um problema técnico, mas resolvido, resolvido. Voltei. Eu creio que o dever da membresia, o que é e para que serve é o que a gente aprendeu no sermão de domingo, que é encorajar os irmãos ao amor e as boas obras, que cada membro possa encorajar a outra ao amor e as boas obras. O amor primeiramente a Deus e depois aos seus irmãos. E as boas obras são as práticas de justiça que Paulo escreve a Efésios, que Deus nos predestinou para que nós de antemão andássemos nela. Então, creio que essa é a função da membresia, para isso que serve a membresia. É até especificada, como analogia à mente do corpo, como um corpo consegue sustentar como são as suas diferentes partes, que a gente pode chamar na membresia total, em que o apóstolo Paulo mesmo explica explícita alguns dons que Deus dá a cada um dos seus filhos, cada um dos membros, para que com as diferentes funções no conjunto, com membros dos outros consigam realizar a missão da hora por Deus, seja pregar o evangelho das nações, pois ele deu um louvor para cada um, um bom para cada um, seja louvar, uns para pregar, outros para pastorear, então, isso é todo um conjunto de várias passagens bíblicas que a gente pode encontrar, coisas que a palavra fala realmente, sobre funções que a membresia tem, funções que o membro deve desempenhar, então, entra nesse ponto sim. É, eu também vou nessa mesma linha do Adam, acho que olhando para a questão do corpo, onde cada um tem uma função, e eu acho que dessa forma a gente, como igreja, cresce junto, pode somar um na vida para o outro, e se a gente pensar um pouco nesse tempo de dificuldade, que a gente não está podendo se reunir presencialmente, eu acredito que a gente consegue observar alguns pontos da importância desses laços, como o esforço que a gente tem corrido atrás para continuar comunicando, o ensino, a palavra, mesmo que de forma remota, acho que daí a importância, onde cada um tem uma função. Muito bem, seguinte, a função da membresia, vamos lá, ainda, a partir de uma compreensão onde existe um Deus e existe o seu povo, e é uma imagem que se inicia lá no Éden, Deus criou o homem com a sua imagem, com a sua semelhança, então, o objetivo do Senhor era que esse povo, como embaixador, refletisse, espelhasse a sua imagem, o seu caráter, em tudo que fizesse para a glória dele. Bem, aí tem a entrada do pecado e tudo mais, e hoje, quando a gente pensa em vida, igreja local, ou em vida cristã comunitária, a gente tem que ver isso como consequência natural da pregação do evangelho, ou seja, pregamos o evangelho, as pessoas são salvas, essas pessoas fazem parte da igreja local e elas estão reunidas com o propósito. Claro, como eu disse, vai complementar com tudo que o Rodrigo Gossioli já falou, essa igreja formada por salvos, ela existe para a glória do Senhor. Então, a função da membresia é revelar o caráter de Deus. Ao ler, por exemplo, Efésios 3,10, lá fala que, através da igreja, a sabedoria de Deus ia ser conhecida. Mas a sabedoria é um dos atributos de Deus. Quando se pensa em Deus, pensamos, então, em um Deus de amor. Quando se pensa em atributos de Deus, nós temos o seu atributo amor como um dos principais e regente de todas as suas ações. Então, quando se pensa também em um Deus de amor, em uma comunidade que pertence a ele, então, estamos também pensando em uma comunidade de amor. Ou seja, ser membro de uma igreja local implica ser alguém alcançado, significa ser alguém alcançado pelo evangelho. Não exercer a vida comunitária em adoração ao Senhor é, talvez, uma evidência de não salvação, de não regeneração. Ou seja, é impossível, então, que alguém que acredite ser salvo, mas não exerça, não viva a membresia, a vida comunitária, é difícil crer que alguém de fato seja salvo com tal compreensão, né? Sou salvo, mas não vivo em comunidade, não exerço a minha membresia. por quê? Porque primeiro não está adorando ao Senhor e segundo, não está revelando o caráter amoroso de Deus através dos relacionamentos envolvidos na vida da igreja. está acabando o tempo para complementar esta parte? então, quando se pensa em função da membresia, então, estamos pensando em adoração ao Senhor em uma perspectiva vertical, mas também estamos falando em serviço aos irmãos, ao próximo, em uma perspectiva horizontal. É justamente aí que existe um problema. por quê? Porque quando se fala de membresia, quando se fala de estrutura, quando se fala de toda essa vida comunitária, então, a gente está falando de compromisso e compromisso tem sido uma palavra que tem desanimado, né? E tem afastado as pessoas justamente da sua responsabilidade. Quero, quero eu, desejo eu que seja por uma incompreensão bíblica e não por falta ou não regeneração, mas é um equívoco tremendo, né? Acreditar que pertence ao Senhor, mas viver a parte da comunidade. Então, essa é a minha resposta em relação à proposta da membresia. Adorar ao Senhor, ao Deus de amor, mas revelar o seu amor através do nosso relacionamento, estimulando um ao outro, mas especialmente lidando com as dificuldades do ser membro de uma igreja local, suportando, perdoando, amando, abrindo mão de posições, de opiniões, contando que não seja heresia, mas abrindo mão e suportando-se, submetendo e caminhando junto e permitindo que o amor do Senhor, que foi a causa da existência dessa comunidade, dirija nossas palavras, nossas ações de uma maneira que ele seja revelado e as pessoas de fora, então, possam ver. Outro ponto também é que, como atributo de Deus, não é só o amor, mas só a santidade. Então, uma das funções da membresia também é fazer uma distinção entre aqueles que fazem parte do Senhor e aqueles que não fazem parte do Senhor. Aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não pertencem ao Senhor. Então, vamos pensar assim no período logo após, o período patrístico, logo após da morte do último apóstolo. Nós tivemos concílios, nós tivemos momentos onde a igreja precisou praticar a excomunhão ou a expulsão dos heredes. Então, o que eu entendo disso? Isso é um exercício da membresia. É obedecer a ordem do Senhor de corrigir o erro, de corrigir o pecado e, às vezes, se faz isso através da disciplina eclesiástica. Para quê? Para preservar a santidade do Senhor, para preservar o caráter santo do Senhor no meio do seu povo. Certo? Então, essa pessoa está pensando uma heresia, está propagando uma heresia no meio da comunidade cristã que nega o Senhor, que nega a palavra. Então, ela tem que ser disciplinada, tem que ser excluída, mas existem outros pecados também que são passíveis de disciplina. Então, falando de membresia, não podemos deixar de falar do caráter santo do Senhor e do efeito que esse caráter santo tem também sobre o seu povo. Então, estimular ao amor, mas também confrontar, exortar, corrigir com brandura, com espírito de mansidão, com amor, o erro, o pecado, que é natural, nós somos perfeitos, faz parte da nossa vida. Então, eu destaco aí na minha resposta esses dois aspectos. Se alguém quer complementar, agregar algo. Bruno, acho que realmente isso que você falou, principalmente sobre o amor, é algo que está muito escrito em uma das falas bem repetidas de Jesus nos evangelhos, de que devemos ser o amor a Ele em primeiro lugar, mas devemos horizontalmente, como estiver naquele cruzamento vertical e horizontal, ter o amor ao próximo, de exercer o amor ao próximo. Primeiro João, explícito é isso também, de que aquele que não ama o próximo não ama a Deus. Então, o amor é um fruto do espírito, né? O amor é uma das funções, desempenhos que, como nós, regenerados, devemos estar mostrando, tanto com nossos irmãos de uma forma que aqueles que não têm a Cristo também possam notar esse amor à igreja, né? Que, infelizmente, muitas vezes, pessoas do mundo, pessoas não regeneradas, têm feito críticas em relação ao amor e, muitas vezes, tentando defender seus pontos de vista, às vezes, contra a Bíblia, antibíblicos, tentando usar a abordagem do amor, né? Então, acho que é um ponto muito importante, sim, a se destacar do amor. Eu creio que a gente pode caminhar para uma parte mais de aplicação, que é a pergunta seguinte, quais são as implicações do ser um membro, ser parte da igreja local, do corpo de Cristo? Veja, nós estamos fazendo distinções de todos os termos, né? tanto pelo tempo, mas, a ideia não é ser tão profunda, mas, realmente, conversar de maneira objetiva sobre o tema. Então, quais são as implicações do ser membro, né? Quais são as implicações da membresia na vida do cristão? O que eu entendo como funções, responsabilidades, deveres de um membro em relação à membresia? novamente, eu volto para aquele conceito inicial, que a membresia é a parte visível do corpo de Cristo, que é invisível. E quais as funções do membro participar desse corpo de Cristo, desta membresia? Pois bem, essa é a função de todos os cristãos, né? Eu acho que a primeira grande função, se a gente for tentar fazer algo assim, bem genérico, buscar algo mais prático agora, as funções são ir ao mundo pregar o evangelho, anunciar as verdades da salvação, evangelizando as pessoas e fazendo discípulos de todas as nações. Esses são os dois conceitos gerais, que a gente pode ter um membro de uma igreja deveria levar em consideração. E esses dois conceitos gerais vão gerar inúmeras, 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 inúmeras implicações. Eu vou tentar ser conciso, ser breve, e, obviamente, meu objetivo nunca foi esgotar, né? As funções do membro, suas respectivas responsabilidades com relação à membresia. mas, buscando ter alguma aplicação prática, a primeira grande questão é que o crente deve se envolver com a evangelização global, como um sonho primeiro em sua vizinhança, depois a sociedade, depois o Estado, depois o seu país e, por último, no mundo. Quer seja orando, quer seja contribuindo, quer seja indo efetivamente em missões urbanas, regionais, nacionais ou mundiais. Essa é a primeira grande influência do membro do Cristo de uma igreja local, se envolver com a evangelização global, seja na sua casa, com sua família, seja no seu bairro, seja no seu município, Estado, país ou até mesmo o mundo, se Deus se chamar. E a segunda grande questão é a questão do discipulado. E aqui eu envolvo mais a questão da própria igreja local misturando a responsabilidade do crente com a sua igreja local. O discipulado não é apenas, na verdade, o discipulado tem dois significados no contexto bíblico. O contexto de você seguir efetivamente a Cristo. Isso vocês podem ler no livro de Atles Bonhoeffer, o discipulado, e você tem o significado de discipulado como uma prática da igreja de você efetivamente acompanhar uma outra pessoa. Isso quem fala muito bem é o Mark Deber, em seu livro de discipulado. No caso, o discipulado que a Bíblia fala especificamente é os dois, naquele texto de Mateus 28, 18 a 20 e Marco 16, 15 e 16, esses textos eles falam no discipulado e nos contextos. Então, o primeiro lugar, já no texto do discipulado de Rófita, é você efetivamente ser um servo de Cristo. Então, o membro perante a sua igreja local deve, primeiramente, levando em conta a si mesmo, a si próprio, crescer na prática das boas obras, buscar ser a imagem e semelhança de Cristo e resplandecer como um luseiro neste mundo tenebroso em volta dessa geração pervertida e corrupta. Ou seja, o crente deve buscar ser como Cristo. Essa é a primeira grande missão do membro da igreja local. A segunda grande missão, acompanhar alguém, acompanhar os irmãos da fé. E aqui vem o grande X da questão. O Bruno falou mais cedo que a igreja mostraria a sabedoria de Deus. A igreja é também, ele solteja o texto de Efésios 3,10 que diz que a igreja é multiforme da sabedoria de Deus. Então, é aí que nós podemos mostrar a sabedoria de Deus. É você acompanhando alguém, é você conseguindo ajudar no desenvolvimento da igreja local. E aqui não é apenas você indo para a igreja que você estará discipulando alguém, mas sim acompanhando uma pessoa especificamente, ajudando em algum ministério, trabalhando para que outras pessoas possam crescer. Enfim, é você se envolver e se engajar com a igreja. Não é apenas sentar num banco de igreja que lhe faz um membro ou participar a fazer parte do estatuto de membros. Mas sim, o que nos faz membro de uma igreja é você cooperar com a evangelização global, buscar ser um verdadeiro discípulo de Cristo e acompanhar pessoas, investir tempo em pessoas, investir tempo na igreja local, investir nos ministérios a qual Deus lhe deu dons para servir. Porque o maior privilégio que existe é servir a Deus e o mecanismo que Deus deu para que possamos servi-lo e glorificá-lo foi a igreja local através da membresia. Bem, eu vou atropelar aqui a ordem. Embora a gente tenha posto uma ordem, não significa necessariamente que seja algo tão rígido assim. Eu penso que a implicação da membresia na vida do cristão e até pensando no que o Póstolo estava ensinando sobre o membro saudável em compromisso com a sua igreja local é que o exercício consciente da membresia é forte evidência de salvação. Então, uma pessoa que não é comprometida, uma pessoa que não exerce a sua membresia que não tem compromisso, ela tem que começar a questionar se ela é de fato uma pessoa regenerada, se ela é de fato uma pessoa salva. Por quê? Porque apesar de a gente não ter feito essa distinção, a gente sabe que a igreja local é composta por pessoas regeneradas e por pessoas não regeneradas que acreditam ser regeneradas. Então, essa é uma primeira implicação. Uma outra é que a gente precisa ter consciência de que a comunidade cristã é uma comunidade do amor. É a comunidade de Deus e deve ser reconhecida como a comunidade de Deus. Então, o exercício do amor que a gente recebeu através de Cristo Jesus, através do evangelho de Cristo Jesus, o perdão, a redenção, esse amor que é o caráter do Senhor, que é manifestado em Cristo Jesus e que tem que ser a base. O próprio Cristo falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, lá em João 13,35. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque se não formos conscientes de que a membresia vai ser desenvolvida e vai atingir o seu objetivo, nós podemos, então, estar fazendo um desserviço no propósito de evangelização do mundo. Por quê? Porque as pessoas devem olhar para a comunidade cristã e ver o Senhor. Elas devem olhar para a comunidade cristã e reconhecer que Deus é um Deus de amor, que aquele lugar é um lugar de redenção, que aquele lugar é um lugar de perdão, que aquele lugar é um lugar de esperança. Então, se o amor do Senhor não for a base para o exercício da membresia, nós vamos pecar. Por quê? Porque talvez nós possamos enfatizar em alguns atributos apenas dele, como a justiça, como a santidade. E fazer com que a vida comunitária da igreja, ao invés de ser uma vida cheia de amor, de alegria, seja uma vida pesada, uma vida cheia de julgo, cheio de juízo. Claro, o Senhor é santo, o Senhor julga, mas o Senhor é um Senhor de amor, que perdoa, que restaura, que está compromissado com a salvação de pecadores e com a transformação de pecadores que fazem parte da sua comunidade. Então, eu penso que essa é uma implicação, ser consciente do que deve reger a nossa vida como membros de uma igreja local. O segundo é que para eu exercer esse amor, esse amor significa então serviço, deve ter um impacto horizontal tremendo. Então, vamos pensar assim, o Adam tocou nesse ponto de dons, talentos. Nós somos pessoas que foram dotadas de talentos, pessoas que receberam dons do Espírito depois da salvação. e ser consciente de uma responsabilidade de membro é ser também consciente de que eu devo servir e trabalhar e cooperar com a edificação do corpo. E uma ótima forma de fazer isso é eu conhecendo o meu dono, conhecendo o meu talento e exercendo esse dono nos setores, nas áreas de atuação da igreja para a edificação dos meus irmãos. eu creio também que uma comunidade de amor não significa tolerância ilimitada, entendeu? Uma compreensão errada do que vem a ser o amor, por exemplo, na visão do mundo. O amor é comprometido, o amor verdadeiro é o amor que confronta, é o amor do evangelho, é o amor que confronta o pecado, é o amor que confronta o erro, é o amor que fala a verdade. Então eu creio que isso tudo deve fazer parte da membresia. Não sei, talvez tenha umas coisas que o Jeff Say e o Ada quiserem cooperar nesse sentido. Pois é, e talvez como é que a gente pode ver essas questões de função da igreja num momento de crise como esse, né? Estamos vivendo um tempo de quarentena em que não podemos nos reunir localmente, presencialmente, e alguns que tem, às vezes, danos específicos não conseguem exercer ele na comunidade. Algumas pessoas que, por exemplo, precisarmente estar à frente de algo lá não pode porque está impedido. Então como será que essas pessoas devem agir, como nós devemos agir como corpo de Cristo em situações como essas? Onde que a gente pode buscar base para as nossas ações? Essa pergunta é a pergunta que o nosso irmão Rodrigo Ascioli fez e é bem prática e vista bem o nosso momento e se ele quiser cooperar aí respondendo a própria pergunta e aí a gente faz as nossas considerações finais nesse sentido. deixa eu complementar agora a pergunta que vocês falaram que é sobre essa questão do compromisso com todas essas características que o Rodrigo expôs aí. Como que fica numa... A gente tem ideias mais ou menos como fica, mas acho que é interessante discutir um pouco sobre isso. Como fica essa questão do nosso compromisso com a igreja local para que a gente faça parte do nosso corpo e será que o fato de a gente ficar muito tempo parado em casa se um se reunir pode levar a um certo comodismo ocupar o tempo e a mente com outras coisas com algum entretenimento e foi que a igreja deveria se portar numa situação com essa que de certa forma é uma situação nova. Bem, eu creio que essa situação de crise ela não ela vai levar alguns ao comodismo mas ela vai revelar na vida de alguns o comodismo que já fazia parte da vida cristã dessa pessoa mesmo ela exercendo tantas atividades na igreja porque ela vai revelar em pequenos detalhes algo que parece que não fazia parte da rotina dessas pessoas por exemplo como a ausência do culto doméstico a ausência da leitura bíblica no lar da oração no lar do próprio sentar a mesa comer juntos orar tudo isso que eu tenho eu mesmo tenho experimentado e sentido isso daí eu eu vejo que é uma de alguma forma o senhor tem nos colocado ele nos parou ele tem um propósito nisso tudo e está querendo revelar algo que está surgindo do nada do nosso coração não algo que talvez já esteja ali uma erva dania que já está ali há muito tempo no jardim do senhor no nosso coração e ele está querendo usar essa oportunidade para que a gente olhe e coopere com o jardineiro no trabalho de transformação que ele quer fazer nas nossas ervas e aí em termos de aplicação é uma oportunidade fantástica para que por exemplo existem famílias das igrejas que estão em isolamento mas são marido mulher e filhos adultos por exemplo já jovens é uma oportunidade do ser igreja mostrando o amor do senhor servindo como cristão participando por exemplo das atividades que estão sendo colocadas pela igreja se a pessoa já não tem um devocional se a pessoa já não tem um programa devocional bem visto anual talvez abraçar esse que está sendo colocado pela igreja e começar a exercer isso aí com os devocionais com as orações dos períodos de oração do guia vida com Deus também uma outra oportunidade é fazer por exemplo eu vou dar um exemplo do que eu fiz não não aqui na nossa igreja mas na igreja do Chile essa semana eu fiz um telefonema de whatsapp em vídeo e conversei com quatro irmãos a gente ouve ali um estímulo ouve ali um compartilhar e existem maneiras de exercer a nossa a nossa a nossa a nossa membresia orando buscando eu enviei música hoje para uma irmã que está enferma da igreja ela agradeceu bastante isso que a gente está fazendo Deus colocou no coração de cada um de nós é um meio também de cooperar usando a tecnologia então é a criatividade é criatividade é é ver o que o que pode ser feito nesse sentido para poder servir aos outros irmãos e Rodrigo você começaria mas eu acho que eu te atropelei não tudo bem eu acho até melhor até porque responder a própria pergunta é mais complicado né eu acho claramente a tendência é ser mais difícil você responder a sua própria pergunta porque é uma dúvida que você tem né algo que eu escrevi essa pergunta porque foi algo que eu realmente fiquei pensando nesses últimos dias né como a gente pode só agregar uma coisa Rodrigo fala fala é uma forma de a igreja exercer sua membresia é justamente mostrando o amor e o cuidado de Deus através da igreja com a própria sociedade por exemplo uma forma de exercer a membresia em termos de testemunho hoje é ficando em casa é é cooperando pra que pra que a proliferação desse vírus não não seja tão intensa né tão grande quanto tem sido em outros países e assim preservando a vida de outras pessoas né idosas né pessoas que tem já algum tipo de problema de saúde que cujo vírus né pode ser fatal na vida dessas pessoas sim e aí já é uma demonstração de amor e até mesmo um exemplo né que a igreja deve dar de pessoas que devem ficar de fato em quarentena porque infelizmente temos muitas pessoas desobedecendo mas como nosso próprio pastor falou né devemos ser exemplo e foi uma das igrejas que resolveu parar os encontros locais pra evitar o contágio e a proliferação de vírus não somente pras pessoas da igreja mas pra aqueles que também estão ao nosso redor aqueles que também devemos pregar o evangelho bem o Rodrigão tá aí ainda tô aqui ah então agora sim a gente tá só te cortando manda a brasa o que eu acho legal aproveitar o que tu falou acho que agora só foi um parênteses sobre esse negócio de realmente parar as atividades até ficar em casa por questões né de questões sanitárias de saúde evitar a propagação de uma doença que é altamente contagiosa né isso realmente é demonstrar o amor de Deus é demonstrar esse exemplo pra sociedade que é o que a igreja deveria ser acontece a experiência de descobrir hoje que isso não é não é a primeira vez que acontece aqui em Manaus uma igreja interrompeu suas atividades em razão de uma epidemia né a PIB em 1918 ou é 19 alguma coisa assim a PIB de Manaus ela interrompeu suas atividades com o pastor Eurico Nelson em razão da gripe espanhola nossa olha o fundador da minha igreja lá de Paracias né sim então a gente vê que a história se repetindo a história se repetindo né a história basicamente se repete e uma coisa que eu achei muito interessante no jornal acho que quem postou se não me engano foi a própria PIB o jornal da época fala assim o respeitável pregador Eurico Nelson também disse que interromperia as prédicas públicas né mas é uma coisa interessante o que eu achei interessante desse jornal é porque o adjetivo dado ao pastor Eurico Nelson foi respeitável e hoje a gente não tem pelo menos a sociedade não vê os cristãos bíblicos como pessoas respeitáveis como pessoas que não vivem a verdadeira evangelha e isso é muito triste pra gente então esse parênteses é só pra gente pensar que é uma oportunidade pra mostrarmos quem de fato Deus é e que nós como cristãos devemos demonstrar o amor cristão e não querendo contaminar outras pessoas mas na minha pergunta e de novo responder a própria pergunta é algo mais difícil porque você tem que buscar uma resposta pra algo que você ainda tem dúvida você ainda não encontrou uma resposta definitiva mas com base em tudo que nós falamos aqui hoje essa tarde o que a gente já discutiu também mais cedo eu creio que é muito por outro lado você encorajar os irmãos que estão sós que precisam de ajuda você ligar pra alguém você mandar uma música você compartilhar um devocional você participar dos devocionais da igreja você efetuar cultos domésticos na sua casa enfim você basicamente viver a humanidade só que no seu microcosmos ou seja na sua casa ou através da tecnologia né creio que compartilhar orações compartilhar devocionais ligar pra alguém às vezes até pra ter um momento de descontração é importante nesse momento efetivamente você ao ligar pra outra pessoa encorajar dizer que independentemente da situação que Deus ainda está no controle de tudo que foi Deus que permitiu que isso acontecesse que Deus tem um propósito nisso tudo que Deus quer nos ensinar com isso tudo né uma coisa que tu falaste que eu achei muito legal é que muitas pessoas elas vão apenas refletir aquilo que já estava no coração delas no sentido de desleixo com a obra de Deus isso é verdade né Deus ele tem dado essa oportunidade de pararmos pra primeiro entendermos que a vida cristã não é você ser um ativista você está em sete ministérios você fazer dez coisas na igreja e você viver em função da igreja isso não é vida cristã vida cristã é você voltando ao que o pastor João falou no domingo que é o texto de Hebreus 10 24 25 se estimular estimular os irmãos a prática do amor que a comunidade cristã demonstre o amor para as pessoas de dentro e de fora porque é nos amando que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Cristo e as boas obras as práticas das obras de justiça daquilo que agrada a Deus Deus não quer que nós sejamos pessoas que vivem 24 horas numa igreja né senão a oração sacerdatória de Jesus não faria sentido não peço que os tires do mundo mas peço que os livres do mal a verdade que Deus quer de nós é que sejamos livrados do mal e nesse sentido Cristo estava falando do poder e a influência do pecado sobre as nossas vidas e aí entra as práticas das boas obras o que Deus quer de nós nesse momento é que nos estimula a ter esperança de que Deus está no controle e de que há uma oportunidade para crescermos espiritualmente na nossa vida devocional de oração e de leitura da Bíblia e de que sim o mundo está num ritmo frenético mas nós cristãos não precisamos estar nesse ritmo que a gente deve também parar que a gente deve também dormir e também descansar porque controla todas as coisas muitas das vezes nós queremos viver no ritmo desse mundo em nossas vidas profissionais e até mesmo na nossa vida eclesiástica e aqui eu não estou fazendo a divisão porque para mim tudo é para a glória de Deus mas essa divisão que eu fiz aqui é meramente para elucidar o emprego formal que alguém tem e o seu ministério na igreja mas as pessoas vivem a vida delas de uma forma tão intensa que esquecem ser das coisas mais simples vida cristã não é você ter dez ministérios vida cristã é você servir a Deus você encorajar as pessoas na prática do amor fazer boas obras eu acho que é isso que é vida cristã eu achei esse insight fenomenal que sentido o cristão está ali acostumado com a sua rotina e agora ele não vai mais no domingo ele olha para a semana dele ele tem que estar em casa e ele pergunta e agora como que é ser cristão como que é ser evangélico porque porque nós estamos tão habituados a dividir isso e a separar isso aos finais de semana e agora o que está acontecendo e tudo é muito legal esse insight e nos leva a reavaliar mesmo a simplicidade como o Rodrigo falou da vida cristã realmente acho que até é um dos momentos de confissões que a questão do ativismo acho que é uma coisa que o Espírito Santo tem trabalhado muito em mim porque hoje eu também estou com alguns minissérios cerca de 3 realmente em peso tendendo para um quarto mas assim mas eu sim me dado o entendimento que eu não sou capaz também de fazer tudo e além disso tem a questão de você talvez pegar muita coisa ou querer ser alguém ativismo alguém que está na verdade de função só de religiosidade e você não fazer uma coisa com profissão uma coisa que você olha para trás e veja que você fez um bom trabalho deve ser uma pergunta pertinente para todos que estão exercendo alguma função bem eu acho que com isso dá para a gente encerrar acho que o tema foi não profundamente não exaustivamente debatido mas o suficiente para que a gente possa fazer algum tipo de reflexão e aplicação e consideração naquilo que o nosso pastor tem entregado concernente à membresia e ao compromisso do membro na igreja local eu agradeço o Rodrigo Jessé Adam pela participação a ideia é que nos próximos possamos entrevistar o próprio pastor ou pregadores aos domingos e tenhamos também outros jovens participando liderança participando a ideia é que a gente possa ter essa interação e refletir um pouco no sermão dominical como um meio de inculcar a palavra na nossa mente no nosso coração e também trabalhar alguns pontos práticos então Deus abençoe pode pode não desabençoe também e acho que só mesmo por um ponto que as pessoas possam aproveitar a tecnologia existente hoje para conseguir estar ajudando os irmãos e estar próximo deles através da tecnologia porque diferente de como aconteceu no passado as pessoas não tinham tecnologia então realmente era ficar em casa sozinhas esperando até conseguir passar momentos como esse dessa crise legal e também acho que fica um incentivo para as pessoas também deixarem seus comentários questões quem tiver contato direto com a gente pode também mandar perguntas sugestões dessa forma a gente vai direcionando melhor o que a gente tem para discutir e convidar pessoas também beleza então Deus abençoe grande abraço beleza e acompanha as mensagens no youtube tudo bem o que a gente tem a gente tem